olá meus amigos e minhas amigas estou aqui de volta estou com uma pedra de ametista bicolor transparente muito linda né estão vendo aí ela se torna ser de três cores porque o verde que tem nela é bem clarinho e o roxo é bem clarinho também transparente está à venda né o interessado ou interessada que tem vontade de possuir uma pedra dessa né vou abrir aqui ela pesa três gramas ponto um eu vou passar ela para a quilate que não dá para ver bem mas está em quilates está 15 quilates ponto 2 está à venda o interessado ou a interessada entre em contato é uma peça muito linda transparente estão vendo aí alguém se interessar entre em contato deixe o seu whatsapp é uma peça muito linda o verde dela bem claro zinho o roxo dela bem claro zinho ela fica uma peça de de três cor né que dá o logo a transparência dela é uma peça linda está à venda o interessado entra em contato aí eu deixo o seu whatsapp mas é isso aí meus amigos e meus amigos fiquem todos com deus um bom final de semana para todos e aí